Pode haver algumas pessoas que simplesmente não estão em uma faixa vibracional que lhes permite ver você em sua verdade? Não deixe que isso se torne uma contradição para você. Na verdade, pode ser uma oportunidade maravilhosa para você se auto-explorar e obter ainda mais clareza sobre quem você realmente é e brilhar ainda mais. Mas, entendendo que o mais importante é que você conhece seu próprio valor e verdade e que se expresse baseado nisso, você pode escolher se deseja usar a experiência para liberar seu poder ou capacitar-se para um maior conhecimento e expressão pessoal. Quando visto através desses olhos, você pode reconhecê-lo como um presente para encontrar o caminho de volta para si mesmo. Arcanjo Gabriel